Puta que pariu Léo, mais uma Pega leve amor Ela chega aqui no baile, fica de quadro com o pão de atravessa A novinha aqui do baile gosta de fuder a fera E se ela vem se atracar vai Se atraca no pão tereca Na louca de bala, na louca de lança Ela quer esprega, esprega Vai ser a quem gravi sentado Vai mulher representando Tava eu de madrugada Um monte de pulato ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer uma maçã Foi só sentada com raiva Foi só sentada com raiva Foi só sentada com raiva Não tá com vontade Cheia de maldade, proteína Base pra teta Sei que tu tá na intenção De fuder a noite inteira Então bota, soca Tudo na minha receta Trepa trepa, trepa, pula, pula Que tá na pica sem dó Pocotó, 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 Pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 Pocotó Pocotó Vou emburrar nessa juduca que ela é minha xodó Ela não quer papo de romance Se tá rolando baile, por favor Então me chame Que eu brother no mesmo instante Procurando as solteiras que tá afim de dar um lance Procurando as solteiras que tá afim de dar um lance Fechamento é você Que nunca abandona Sempre me deixa meque Fechamento é você Que nunca abandona Sempre me deixa meque E sempre comparece Nem que seja no poquete Sempre comparece Nem que seja no poquete É o léu, tá?